A abertura do festival Goiânia Mostra Curtas foi marcada pela apresentação do documentário sobre o cinejornal Canal 100, especializado em futebol e que foi exibido nos cinemas brasileiros em meados dos anos 50, criado pelo documentarista Carlos Niemeyer. A homenagem foi recebida pelo filho dele. Eu me sinto muito honrado em ser o representante do Canal 100 aqui no festival. Acho que é muito interessante, as pessoas vão relembrar o que era o futebol daquela época. A 13ª edição da Goiânia Mostra Curtas tem uma extensa programação. Serão 90 filmes apresentados até o próximo dia 13 de outubro. Além da apresentação dos filmes, o festival de cinema promove debates, palestras e oficinas. A entrada é gratuita. Teremos produção de todo o Brasil, de todos os gêneros, ficção, documentário, animação. Goiânia vai respirar cinema.